Olá, segue nossa linha aqui de produtos para rádio comunicação, temos outros também, mas vou fazer um breve enunciado desse daqui, tá? Temos vários adaptadores aqui, ideal para qualquer tipo de rádio, HT, móvel, né? E segue nossa solução aqui, ó, antena dual band aqui para você aumentar a cobertura do seu rádio portátil, né? Basta aqui, ó, usar um conector e um adaptador aqui, quer ver? Cadê o nosso adaptador? No cantinho aqui, ó, ele aqui, ó, você rosquea ele na antena, né? Essa parte do HF aqui e vai ter a vareta aqui para você rosquear no HT. E com isso você tem uma antena que é dual band, que aumenta consideravelmente a cobertura do seu HT. Quer usar como móvel também? Temos a base magnética aqui, ó, Nossa parceira aqui, aquário, aí você rosquea a nossa vareta, a nossa antena, né? E você tem uma antena dual band aqui para aumentar a sua cobertura, tanto do seu rádio móvel ou com adaptador, né? Aqui, ó, no caso aqui, se conecta diretamente no Bailfing ou no rádio IAESO, né? Aqui, ó, o conector do IAESO aqui, ó, vai ser meia macho, se conecta no IAESO, diretamente no rádio móvel, tal, PX, PIP, depende, só trocar a varita e a base magnética, ela cola aqui no painel do carro, suporte aqui até 200km por hora, ou nós vendemos diretamente com o conector, direto para encaixar no rádio, no caso de HT, de rádios móveis, né? Só basta mandar a foto do seu rádio aqui, a gente manda diretamente com o cabo pronto para conexão. E é isso aí, ó, produtos de alta qualidade, alto desempenho aqui, tá? Antenas para corte na frequência exata ou para uso profissional, né? E temos essa também para uso amador, ó, que ela já vem pré-sintonizada em VHF e UHF. E dependendo do seu rádio também, ela opera lá, se for acima ou abaixo de 142 lá, ou 420 e 450 MHz. E é isso aí, ó, produto nacional gera empregos aqui, tá? Tudo é feito em aço inox. Aqui o produto aqui é niquelado, né? Feito para durar. Contato de ouro industrial. E é isso aí. Muito obrigado por ver nossos vídeos aí, um abraço aí. Espero ter passado uma ideia dos nossos produtos aqui, tá? Aqui é adaptadores para bancada, né? Para quem trabalha em engenharia. Cadê o outro legal aqui? É isso aqui, ó. Se conecta ele no wattímetro N, ou numa carga de RF, e se converte ela num HF fêmea. Para conectar o cabo de um rádio ou transmissor aí. Tá bom? Produços exclusivos aqui da nossa empresa aqui, tá bom? Muito obrigado por ver nossos vídeos aí. Um abraço. E até a próxima aí. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.